Petista desabafo e chama Lula de uma tragédia política. Ah, meu Deus do céu, eles estão, cara, em pedaços. A esquerda sabe que tem seus dias contados. A pergunta não é se o Lula vai cair. A pergunta é quando o Lula irá cair. Porque nós sabemos que ele irá cair. E quando o Lula cair, o PT será enterrado junto com ele. Porque eles têm o prazo de validade. Nós sabemos disso. Então não caia nas armadilhas. Porque quando o Lula está prestes a cair, quando o PT à esquerda está dividida, estão se mordendo ali, se batendo, você tem que acreditar que eles vão fingir que têm força. Vão tentar criar alguma coisa para enganar você. Mas a verdade é uma só. Eles estão divididos. Eles estão desesperados. Eles estão dizendo que a pessoa que tem um pouquinho de inteligência não vota mais nele. Uma pessoa que ganha acima de cinco salários não vota mais nele. Ou seja, eles estão em desespero total. E nós iremos vencer. E vai ser uma vitória esmagadora. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Joga no Uruguplo de WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Precisamos nos unir. Esses vídeos precisam alcançar o maior número de pessoas para que a gente venha ganhar de forma esmagadora. Vamos aqui botar um vídeo sem muito lero-lero. A rachadura. A briga dentro da esquerda. Talvez você já tenha visto esse vídeo. Agora você vai ver junto e a gente vai analisar. Vamos lá. Ô Fabíola, há uma instituição... Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Uma, inclusive. O senhor votou no Lula nas últimas eleições? Ô Fabíola, há uma instituição... Votou ou não votou? Lula nas últimas eleições? Ô Fabíola, há uma instituição vigente no país que qualifica o voto como o voto secreto. Tá certo? Então, eu não sei. Tirei até curiosidade também de saber que vocês votaram. Pessoal, vai no comentário, diz pra mim. Quem você acredita que os quatro votaram? Tem a Fabíola. Você acha que a Fabíola votou em quem? A Fabíola votou em quem? O Josias de Souza votou em quem? O Tales Faria votou em quem? E o Aldo Ribeiro votou em quem? Vá lá e bota na sua opinião quem você acha que eles votaram. Na minha opinião, os quatro votaram no PT. O político não deve ter voto secreto. O político faz campanha. Peraí, peraí, que tá dando um problema. Eu queria até curiosidade também de saber que vocês votaram. Mas o político não deve ter voto secreto. O político faz campanha. O senhor sempre faz campanha. O senhor foi candidato. O senhor é de partido político e normalmente declara até como forma de conseguir. Mas se o senhor não se sente à vontade a falar se o senhor votou ou não, é claro, o voto é secreto. O senhor tem todo esse direito. E eu, aquilo também, no direito de perguntar. Mas eu queria uma avaliação sua, até como o senhor, como um grande também analista político, por ser um político e por acompanhar tudo, como é que o senhor avalia esse primeiro governo, esse primeiro ano do governo Lula, essa terceira gestão do governo Lula, esse primeiro ano, o senhor colocaria como bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? Aqui você vê a pergunta, bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? Também gostaria de fazer essa enquete aqui no nosso canal. Vá no comentário e diz pra mim, você acha que esse primeiro ano do governo Lula, 2023, ele foi bom, bota o B de bom, bota bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo? Quer dizer, P de péssimo ou R de ruim, né? Ou você escreve regular, vai ali e bota, o que você acha? Esse primeiro ano de governo Lula, 2023, foi bom, ótimo, ruim ou péssimo? Vá lá, o que você acha? Vamos lá, vamos ver o que ele acha e o que vocês acham, né? Fabíola, em primeiro lugar, eu tenho apreço pelo presidente Lula, tenho gratidão pelo presidente Lula, recebi dele confiança, o meu partido tinha nove ou dez deputados e, com o apoio do PT, eu fui presidente da Câmara dos Deputados, fui ministro da coordenação política dele, acompanhando o dia a dia, fui líder do governo do presidente Lula. Então, sou muito grato. Aqui, pessoal, a gente não pode dizer que ele é um cara de direita, né? Ninguém vai poder dizer que ele é um cara de direita, nenhum, não. Ele é um esquerdista apaixonado pelo PT, que dá umas, agora, vai falar umas verdades, né? Vamos dizer, ele é um cara que estava dentro do PT. Ah, Fábio, eu não acho que ele é petista. Não é? Ou não foi? Como é que é? Não sei, vamos lá. Eu também imagino que ele deva por mim ter muita gratidão também. Eu nunca criei um problema para o governo, nunca me envolvi em nada que criasse problema para o governo do presidente Lula. São apaixonados, né? São um amor à primeira vista, amor platônico. Todas as matérias, quando eu era líder, que foram aprovadas, foram aprovadas dentro de regras absolutamente transparentes. Sem precisar ter reunião e nem dar telefonema para a Petrobras, nem para uma outra instituição que tenha se envolvido em qualquer irregularidade. Então, isso também eu tenho que registrar, porque, se tenho gratidão, também nunca criei problema para o governo e creio que, a isso também, eu tenho um crédito de gratidão do governo. Agora, em relação à atual gestão, eu sou muito crítico, eu acho uma tragédia, eu acho um desastre. Não tem um projeto de desenvolvimento. Pera, pera, pera. É uma tragédia, é um desastre. Ah, meu Deus, vou voltar, vou, 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 vou. É uma tragédia, é um desastre. na Amazônia. Eu acho que não tem um projeto para a reindustrialização do país, o Brasil continua se desindustrializando. Então, eu acho que isso é uma tragédia e, nesse aspecto, eu tenho tido uma posição muito crítica. Passei quatro meses na Amazônia para escrever um livro sobre o país que nós temos na Amazônia, um país controlado. Agora, vê o ministro Barroso. Ah, o narcotráfico está controlando a Amazônia. Já controla em boa parte nos municípios de fronteira. Já é o maior empregador, mais do que as prefeituras. Agora, governa junto com as ONGs também. São dois governos paralelos, dois estados paralelos. O das ONGs e o do crime organizado. E o Estado institucional, completamente ausente e omisso. Eu queria que fosse separado... Peraí, peraí, peraí. Melhora aí. Exato. E o Estado institucional, completamente ausente e omisso. Se fosse participar lá de um Datafolha, colocaria ruim ou péssimo? É isso? A avaliação sua do governo? Não, eu colocaria ruim. Eu colocaria ruim. Ruim. E do Nunes você não coloca... Do Nunes você não coloca... O mais engraçado é a cara dos outros três, né? Os outros três. Porque certamente os outros três têm como governo o Lula coisa maravilhosa, sensacional, demais. Então você vê um cara falando que é ruim, e foi bom ainda, né? Porque ele conhece o Lula, apaixonado pelo Lula, ele não vai dizer que é péssimo, vai dizer que é ruim para não ficar mal. Mas a verdade é que o governo é horrível, cara. Está muito ruim mesmo. O negócio está ruim demais. O Brasil está... Cara, é o que eu falo para vocês. Outro dia a gente fez uma live, falei para as pessoas que nos Estados Unidos se fala da Argentina, não se fala mais do Brasil. Então o Brasil virou um país insignificante. O Brasil virou um país sem líder. O Brasil hoje tem uma liderança banana. É, banana. Então o que acontece? Hoje a gente olha para a Argentina com orgulho. A Argentina vai para Davos fazer um protesto para a gente ouvir o que o presidente da Argentina tem a falar. Ninguém quer ouvir o que o presidente do Brasil tem a falar, porque nem Davos foi. E lembra, quando o Bolsonaro não foi lá para Davos, toda a mídia brasileira tacava pedra, xingava, latia, os panfletos do Lula, né? A verdade é essa. A verdade é que a mídia brasileira são panfletos baratos do Lula. Vamos ficar fazendo planfetagem. Se o Bolsonaro não foi, criticaram, xingaram. O Lula não foi, você não viu ninguém, nenhuma mídia, criticá-lo por não ter ido a Davos. É inacreditável, mas é o que nós vemos todos os dias. Então, galera, Deus abençoe todos vocês. Não esqueça que todos os dias nós temos nossos vídeos às seis da manhã. Às seis da manhã é o nosso propósito de 22 minutos. É um vídeo de 22 minutos todo dia às seis da manhã. depois fazemos vídeos curtos e a nossa live agora ela está no nosso outro canal, no nosso canal novo. Todo dia às 15 horas. Eu vou colocar o link aqui. O primeiro comentário vai ser o link da nossa live de três horas da tarde que temos todos os dias. Tá bom? Deus abençoe a todos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.